Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, comenta aqui qual foi a melhor apresentação dessa noite, de quem vocês gostaram mais, Ana Ruth, Camila Marotti, e aí, quem é que foi o melhor na noite de hoje, já comenta aqui, e também galera, aproveito e falo o seguinte, quem vocês achou dessas apresentações todas, qual foi a mais interessante da primeira noite, da segunda, de agora, eu achei a primeira, né, na terça-feira passada, e hoje, e quinta-feira passada, tô aqui em dúvida, hein, comenta aí também. Galera, é o seguinte, vamos aqui direto e reto às quatro melhores apresentações da noite de hoje, né, hoje, dia 6 de agosto, tivemos mais uma noite de audições às cegas, na oitava temporada do The Voice Brasil. Dentre as dez apresentações, destacamos aqui as quatro melhores da noite, que foram elas. Em quarto lugar, galera, a cearense Ana Ruth, cantou a música Sozinho, de Caetano Veloso. A moça impressionou com seu jeito engraçado e voz maravilhosa, ela escolheu o time da Isa. Em terceiro lugar, destacamos aqui Camila Marotti, carioca, impressionou cantando Falling, de Alicia Keys. Ela escolheu o time de Lula Santos e foi bastante elogiada pelos técnicos. Em segundo lugar, tivemos a mineira Poliana Kairis, que cantou When the Paris Over, de Billie Eilish. Ela cantou com os técnicos com sua voz doce, 17 anos apenas, e conseguiu uma vaga no time de Isa. E em primeiro lugar, Elri, El, o nome realmente é meio diferente, né, ele é paulista e se apresentou com a música Lame Dahl, de Sam Smith. Ele fez todas as cadeiras virarem. O rapaz escolheu entrar para o time de Isa. Com certeza, na minha opinião, foi o melhor dessa noite e dos melhores até agora do The Voice Brasil desta temporada. Vocês concordam comigo ou não? E essa classificação aí? Vocês colocaram alguém? Tiraram alguém? Deixem aqui os seus comentários e também a sua participação aqui no canal Hot Notícias.